Hoje nós estamos em um apartamento para venda. Ele está localizado na rua Anália do Laço Albino, número 66, e esse é o edifício Tamiza. Estou começando pela varanda para mostrar a vista para vocês, totalmente aberta, pegando aqui a vista completamente ampla da varanda do seu novo apartamento. E eu quero te convidar para você ficar comigo até o final do vídeo. Nós estamos aqui no bairro do Parque Maria Helena, e esse condomínio está em frente à casa do Zezinho. Vamos lá conhecer o imóvel comigo? Acabamos de passar pela sala de estar e jantar, esse ambiente integrado. Eu quero apresentar para vocês a cozinha, uma cozinha ampla, integrada com área de serviço, que você pode planejar imobiliar do jeito que você bem entender, vai ficar agradável para a sua família, tá bom? Eu quero apresentar para vocês agora as áreas íntimas, os dois quartos e o banheiro. Os dois quartos não têm planejado o armário, então você pode imobiliar e planejar do seu jeito. Esse apartamento está todo pintado, com piso laminado, pronto para você morar, tá ok? E aqui o banheiro, ele tem ventilação natural, box de vidro e uma vaga de garagem, tá? Esse apartamento tem, ele tem 54 metros quadrados, tá? Você está pertinho do metrô Capão Redondo, Campo Limpo, Shopping, então você tem bastante opção de transporte. E você está pertinho também da padaria Flor de Coimbra, uma padaria bem famosa e conhecida que fica na estrada de Tapicirica. Além do mais, você tem a feira de quarta-feira que fica na rua Paulino e Vital de Moraes. Então esse é o Edifício Tamiza, mais uma oportunidade para você aqui conosco no canal. Se você tiver interesse, me chama, agenda sua visita comigo e vem conhecer o seu novo imóvel. Um abraço, feliz 2023 e que Deus te abençoe.